Bonjour! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou o Ale. Eu sou o Gui. E nós somos o Legui por aí. E hoje a gente vai mostrar pra vocês o que 1.280 francos pagam de aluguel aqui na Suíça, ou seja, o nosso apartamento. Bora lá! Bora! Começamos o vídeo com a Vanilla encontrando o amiguinho dela. Então a gente começa o vídeo mostrando a parte de fora aqui do nosso apartamento. Como eu disse antes, a gente paga 1.280 de aluguel, mas os 1.280 não são só o apartamento. A gente paga 1.000 por apartamento e 280 são charges. E o que são essas charges? São as limpezas do apartamento, da área comum do prédio, o aquecimento do nosso apartamento também está incluso nessas charges e por último a vaga do estacionamento, que a gente também não paga, já está incluso junto da charge. Então essa é a área externa do nosso prédio. A gente pode vir utilizar essas mesas com os banquinhos quando a gente quiser fazer um almoço, trazer uma churrasqueira pra fazer um churrasco. E esses dois banquinhos também, se você quiser vir ler um livro, admirar a paisagem, enfim, é um espaço aberto aqui do nosso prédio. Essa é a garagem do nosso prédio. Não tem portão, não tem porteiro, não tem nada que feche a nossa garagem. É um espaço aberto. Cada apartamento tem a sua vaga. Tem as vagas dos visitantes também. São três vagas de visitante. E eu acho que a pior parte é que o nosso estacionamento não é coberto. Então quando neva, a gente vai colocar uns vídeos aqui de como o carro fica. Essa é a pior parte disparada de ter um estacionamento aberto. Bom, uma coisa curiosa aqui nos prédios da Suíça é que não existe portaria, diferente do que a gente é acostumada no Brasil. Normalmente são duas portas. Uma porta que todo mundo pode entrar, que fica uma caixa de correio, pra colocar carta, pra você interfonar no apartamento que você quer visitar. E outra porta que você só acessa ou com o código ou com a própria chave. No nosso caso, são duas portas. A primeira porta abre sozinha e a segunda porta, ela só abre com a chave. Aqui a gente tem o nosso correio, que também é aberto. Tem essa portinha aqui pra receber encomendas, caso você compre alguma encomenda. Mas se a encomenda não couber aqui nessa caixinha, o correio deixa no chão e a pessoa vem buscar. Então vamos entrar. É com essa chavinha aqui, a gente coloca aqui. Vamos que a gente vai mostrar o resto pra vocês. Então aqui a gente já tá dentro do nosso prédio. São três andares e cada andar são sete apartamentos. Então é bastante gente que mora aqui. Cada andar tem a sua própria lavanderia. O primeiro andar, que é o menos um, é onde ficam as nossas caves, as nossas cavernas. E nós moramos no segundo andar, que é a cobertura, né? A gente é chique. E a parte mais diferente de um prédio na Suíça, eu acredito que seja o abrigo nuclear. Que é essa pequena portinha aqui, que eu não consigo nem mexer ela. Se depender de mim pra fechar essa porta, tá bom. Mas enfim, todos os prédios têm esse abrigo nuclear. Inclusive a Suíça, ela tem capacidade pra abrigar 120% da sua população em abrigos nucleares. Então como eu comentei antes, cada apartamento tem a sua própria cave, que é acessada com a chave. E isso é outra curiosidade muito diferente aqui na Suíça. É que é a mesma chave que abre a porta da casa, que abre a cave e que abre a caixa de correio e a porta de entrada. É tudo a mesma chave. Por isso que aqui a gente tem que cuidar muito bem da nossa chave. E agora, lógico que a gente vai mostrar pra vocês a nossa cave, mas o Guilherme vai mostrar a cave de todo mundo, porque a gente não quer ser julgado. Porque sim, a cave é lugar de guardar em túlios. É pra isso que serve. Inclusive o tanto de caixa, né, que as pessoas guardam. E não, a nossa cave não está organizada, inclusive é uma coisa que nós temos que fazer. Então a mesma chave que a gente entrou na porta de entrada é a mesma chave que abre a caixa de correio, é a mesma chave que vai abrir a nossa cave. E não, a mesma chave não abre a cave de todo mundo, nem o apartamento de todo mundo. Mundo. Sim, gente, a nossa cave está uma bagunça, está muito entulhada de coisas. Mas o nosso apartamento é muito pequenininho, então é difícil de deixar organizado mesmo. É muito normal aqui você manter um freezer ou uma geladeira a mais na cave. No nosso caso a gente tem um mini freezer pra deixar coisas congeladas, porque a gente vai mostrar pra vocês. O nosso freezer, nosso congelador lá no nosso apartamento é muito pequenininho, então pra gente foi necessário ter um a mais. Então essa é a nossa lavanderia, que é esse espaço aqui, com duas máquinas de lavar e duas máquinas de secar. E um mini tanque, que não é tão normal aqui na Suíça, mas ele não é igual do Brasil, não tem aquela parte de lavar roupa mesmo, é só uma pia grande. E pra gente usar as máquinas aqui, a gente tem que pagar. Sim, nós pagamos, a gente tem essa chavinha aqui, que pra usar a máquina, a gente coloca dinheiro nela. E daí a gente coloca aqui pra ela dar play na máquina. Então aparece ali o nosso saldo. E que começou a lavagem, ele pega um calção de 3 francos pra começar a lavar. E agora a nossa casinha, a gente vai mostrar pra vocês como é o nosso apartamento aqui na Suíça. Lembrando que o nosso apartamento, ele é um duas peças e meia, ou seja, ele tem um quarto, um banheiro e um espaço comum entre a sala e a cozinha. E de novo, a mesma chave que abre a porta da entrada, a nossa cave e o correio, vai abrir a nossa casa. Mas ela não abre a porta da casa das outras pessoas, o que é uma coisa bem doida. Vamos lá! Então sejam muito bem-vindos ao apartamento Legui. Então como eu disse antes, é um apartamento de duas peças e meia. E uma coisa muito normal aqui na Suíça é logo na porta de entrada, já ter um armário pra você colocar os casacos. Então como aqui faz muito frio, são vários meses de frio, a gente entra no apartamento, o apartamento é quentinho, então você já tem um lugar pra tirar os casacos e guardar. Esse armário, ele já vem com o apartamento, também como os armários aqui da cozinha. Então dando a volta já, essa é a nossa cozinha. Todos os armários e a estrutura da cozinha, ela veio tudo junto com o apartamento. Então o próprio fogão, a coifa, os armários, a máquina de lavar louça, que é tudo escondidinho. Outra coisa legal da cozinha aqui, é que ela já vem com o lixinho de cozinha embutido embaixo da pia. Então o lixo não fica à mostra, o que é uma coisa muito legal. E também a geladeira, que ela já vem escondidinha, junto com o congelador, que eu falei que era super pequenininho e ele é muito pequeno mesmo. E o forno. Tudo isso vem junto com o apartamento. Só esse balcãozinho aqui não era suficiente, então a gente acabou incrementando a nossa cozinha com um balcãozinho a mais, pra conseguir deixar mais alguns eletrodomésticos, que nem a gente queria muito um air fryer. Agora a gente comprou uma cafeteira. Enfim, eu gosto muito de cozinhar, então só essa bancadinha aqui, que veio no apartamento, era pouco. A gente acabou colocando esse balcão aqui a mais. E essa é a nossa sala, sofazinho padrão, que todas as pessoas jovens na Europa tem, né? Que é um sofá Ikea. Muito bom, ele abre aqui embaixo, pra quando a gente tem visitas. Então, dá pra aumentar aqui. E deitar, dormir, cabem duas pessoas bem confortáveis. Bem prático. Aqui embaixo, a gente guarda mais alguns entulhos, né? Coberta, travesseiro, nossa televisão. Esse armário aqui, que foi um mega achado da Helena, num grupo de doações aqui da Suíça, que a Helena encontrou. A pessoa tava se mudando, não queria mais esse móvel, não cabia na casa dela, não sei. E a gente mandou mensagem e conseguiu esse móvel gratuitamente. Continuando, a gente tem a nossa varanda. Esses móveis aqui também foram doados. Nossa penúltima aquisição, pra esse verãozinho. Uma churrasqueira elétrica, bem diferente. Mas, foi a melhor opção, porque carvão aqui em cima não ia ficar muito bom, né? Nem pode. Não pode. Não pode, é proibido. Nossa geladeira. Só tem cerveja. No vídeo do lixo, a gente falou que não bebe. Aqui a nossa armarinha de produtos de limpeza. Quem segue a gente no Instagram, a gente já mostrou o processo que foi pra enfiar esse lixo aqui dentro. Porque não cabia. Seguindo o tour pelo nosso apartamento, temos o banheiro, que é disparado o maior cômodo da casa. Até hoje a gente não entende por que fizeram um banheiro tão grande. Mas a gente gosta. Mas a gente gosta, exatamente. No banheiro veio o box, né? Lógico, com chuveiro. A pia, o vaso e o espelho. De resto, a gente que colocou tudo. Ah, tem esse seca-toalhas aqui também. Que a verdade é que a gente nunca usou. A gente nem sabe como ele liga, porque quando a gente tenta ligar ele não liga. Então a gente nunca usou. Mas o resto, o armário e embaixo da pia aqui, foi a gente que colocou. E saindo aqui do nosso banheiro, já tem o nosso quarto. Que eu acho que é um quarto grandinho até. Pensando que é um apartamento de um quarto só, eles capricharam no quarto. E o quarto sim, a gente imobiliou ele inteiro do zero. Não tinha absolutamente nada aqui dentro. E a última coisa que a gente modificou aqui no nosso quarto, é essa junção de móveis Ikea, com essa tábua aí em cima. Eu acho que ficou bem estiloso, comenta aqui o que você achou. Mas o nosso maior problema de morar num apartamento pequeno de um quarto só, era o escritório. Porque o Guilherme mexe bastante com computação, enfim. E eu gosto de dormir. Então era um problema pra gente ter o computador dentro do quarto. Então a solução que a gente achou, não sei se alguém percebeu. Mas o computador, ele tá na sala. E o monitor, ele tá aqui no quarto. Então a gente passou o cabo pela tomada. Pra conseguir acessar aqui do quarto e na sala ao mesmo tempo. E ficou muito bem legal. Achei que ficou chique essa parte. E ficou separadinho, né? Enfim, eu gosto bastante do nosso apartamento. Então eu sou suspeita. A gente não tem televisão no quarto. A gente é muito chique. A gente tem um projetor. Que inclusive a gente colocou até uma prateleira pro nosso projetorzinho. Que fica muito legal. Vamos mostrar? Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso vídeo sobre o nosso apartamento. E saber quanto que a gente paga de aluguel. Só pra lembrar, então. A gente mora numa zona rural. O nosso prédio é um prédio novo. Ele foi entregue em 2020. Então o preço dele é um pouquinho maior. Por ele ser novo. Prédios mais antigos. São um pouco mais baratos. Dependendo também da região onde você mora. Se é em cidade grande. Se é numa zona rural. Todos esses fatores mudam o valor do seu aluguel. Mas não vão fugir muito desse valor. Que é o que a gente paga. Eles vão ficar ali sempre entre R$1.000, R$1.200. Talvez um pouquinho mais barato. Mas não foge muito disso, não. E é isso. Se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo. Comenta. Ativa o sininho. Compartilha. Segue a gente nas outras redes sociais também. Que vão estar aqui embaixo. E nos vemos por aí. Tchau. Tchau.